Deputado, de volta ao sudor da Bahia, ontem teve a gente que é, né? Tivemos uma atividade hoje, a gente que é, com o prefeito Sérgio da Gameleira, mostrando e dando conhecimento ao povo de quanto de recurso nós já levamos para que ele possa desenvolver o trabalho que foi prometido na campanha. Qual foi o resumo disso aí? Em resumo disso, são 6 milhões de emendas e agora destravamos no FNDE 4 quadras cobertas para que ele possa desenvolver o seu trabalho, proporcionando ao povo de Jiquet melhor condição de vida e melhor condição de relação entre o executivo e o povo daquela terra. E para a vitória da conquista, quais são as ações aí do deputado Paulo Magalhães? Olha, eu estou muito à vontade em vitória da conquista porque aqui eu não tenho lado. Ajudei quando o prefeito era do PT, ajudo com o prefeito Eze e tenho a marca do meu trabalho em conquista. Daí porque vamos fortalecer em conquista o PSD, trazendo para aqui uma nova estrutura, revitalizando, dando força a um partido que se destaca no Brasil e não podia ficar sem esse potencial em vitória da conquista. Aqui nós vamos ter um PSD forte, com os melhores quadros, com figuras que possam representar bem o nosso partido. Com sede própria, né? Como você estava falando. Uma sede, uma sede digna do partido, que dê condição aos partidários se encontrarem, discutirem e trazerem novos rumos para essa terra. Em 2020, se a PSD tem nome para ser candidato à prefeitura de conquista aí, não? Nós temos grandes nomes e fique certo que nós vamos estar na luta pela prefeitura de conquista com um nome competitivo e para ganhar. E o PSD, vou falar Abel Rebouça, vai Jaimildo Gusmão também, né? Eu acho que Abel é um grande quadro e já demonstrou isso ao curso da sua vida. Jaimildo é um grande nome e esses todos nós vamos nos aliar e vamos fazer um partido forte. Fora esses que você disse, nós temos outros nomes e tenho certeza que em breve nós vamos dar o privilégio ao senador Antônio Capri, presidente do nosso partido, de ter o PSD estruturado, arrumado, com as contas em dia e com a vitalidade dos partidos que vencem. Adiante só esses nomes aí, quais são os nomes aí? Ah, você vai me permitir que nós estamos conversando. Mas por causa de São Paulo, só para saber mais ou menos o nome? Ah, você é um dos melhores repórteres que eu conheço e é por isso que eu tenho que me conter até com o que lhe digo. Vou falar outra coisa aqui em relação a Bolsonaro lá em Brasileira. De mais que está lá, o povo? Ah, nós temos que ter paciência, o presidente está procurando acertar, eu tenho certeza. E tem mais ainda, ele não pode frustrar a esperança dos brasileiros. Nós, baianos, acreditamos muito que vamos ter um tratamento diferenciado. Hoje faz um ano dos apresos aí, né? Você observa aí esse tempo de amargura para muitos aí, né? E outros têm alegria, né? Uns comemoram e outros choram. Eu acho que... O exagero nunca faz bem. E dentro dessa premissa, eu acho que já passou da hora de soltar. Paulo Magalhães, aqui direto do aeroporto, Vitória da Conquista. Vai inaugurar, está perto de inaugurar Glaberrocha lá, né? Teve o apoio do senhor também, né? Foi eu, eu coloquei uma parcela do meu trabalho e da minha vontade nesse aeroporto. E você distribuiu. Lógico. Muita correria, né? Aliás, se nós formos relembrar onde começou, você sabe quem colocou a primeira emenda para fazer o projeto desse aeroporto. Você se recorda, no passado tempo, os recursos que foram colocados para que pudéssemos realizar esta belíssima obra. Aliás, uma obra no nível do que o povo de Conquista merece. Vou terminar aqui. E Ez Guzmão, muita repercussão de Ez Guzmão lá em Salvador, em Brasília. Como é que está aí a gestão? O Ezem está procurando acertar. Se você for ver com cuidado, Ezem tem feito muita coisa. Não tem anunciado, não tem feito propaganda do seu trabalho. E é por isso que nós temos que rever, pelo menos, essa comunicação de Ezem que precisa melhorar.